e olha aqui olha aqui na frente caso te perguntar por que que você comprou um carro igual o meu é porque eu já tava pensando comprar ele é o fumaça disse que era rápido lá por aí você é uma mamadou ver o que eu comprei esse carro aí você falou que esse é melhor do que o meu esse aí olha aqui na frente olha só sem timinho sem timinho sem nada red bull qual que você compra esse daqui vem aqui do lado aqui vem aqui do lado sem bater no meu carro faz um favor equipado todo cheio de coisa sem bater na frente do meu seu carro tá todo sujo todo sujo o carro é a cara do dono e roupa do do cara mano aí 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 caralho vou atropelar eu vou atropelar aí aí tem que usar essa roupa aí para não ser assaltado Oxi passa por cima porra parece que é burro mano tá com medo dos caras irmão não agora te pergunto você limpou seu carro de boa limpo eu ainda compro o meu porque o meu tá foda se eu vou botar uma bosta não bateu x1 quem perder que perde o carro mas eu vou voltar mas aí eu tenho culpa cada carro seu carro seu carro ficar dando ré acelera da culpa a mim tio não vamos indo aí o BH tá aí não olha o BH mano mamadou tá aí mamadou falou porque você não colocou essa lista na frente do carro que é uma bonita não achei pai é porque o carro tá todo preto tem uma lista azul vermelho e outra azul mano nada velho mas é da BM né cor da BM mas o que que tem isso aqui que eu quero saber o carro carro da BM e tem pagando a bonita isso é coisa de trouxa começando mais um vídeo com você já deixa aquele like escreve no canal ativo e tem um mano meu carro tá muito top velho se você falar nos comentários que meu carro é feio velho mano eu na moral vou te dar banho velho na moral não tem como tá feio esse carro velho olha isso velho ó ó ó ó ó olha isso mano então já se inscreve no canal aí já seu dedo cansado do carai ativa o sininho e vai lá mano entra no discord que a gente tá com um parceria oficial discord.gg barra toiondasilva a gente tá jogando direto among lá tá ligado em joga vários jogos se vocês quiserem que eu grave um among que a gente grava joga com os moleque eu boto aí no sábado domingo sei lá vambora vambora que que a gente vai fazer aqui o BH tá aí não carai liga o BH aí mano que tá aí o mamador do carai você não quer ligar não mano que meu celular não funciona muito bem ele é meio eu tô ligando ele desligou o celular é meio parado ele desligou ele deve entrar no rádio diz ele que ele vai tá na loja comprando um filho dele eu acho não está na loja comprando um gopro vamos lá ver onde ele tá lá carai VH tem filho mano VH tem filho não conhece não ah também tanto uma muda mas tá de boa vambora de algum jeito ia ter um filho seu é o esquisito cadê você mano esse carro seu lerdo do carai meu Deus do céu velho fica perto não é fica perto não na moral velho Deus que me livre o carro do cara virou Harry Potter velho é doido você tá doido cara o carro do cara voou mano cadê esse idiota ele não falou pra mim onde que a gente tava mas é o seguinte hoje eu não faço ideia que a gente ia fazer mas a gente ia fazer alguma coisa que se a gente não fizer nada nada vai ser feito velho tá ligado na real tá tenso tá tenso porque tá tenso não sei o que tá tenso mas todo mundo tá tenso você tá tenso seu trouxa por que que você baixou o vidro do meu carro mano que abaixou o que tio porque abaixou o carro né mano deixa quieto o vidro do meu carro aí alguém tá roubando aí ó fica esperto acondicionado E aí BH vambora tio ó trouxa se quiser roubar o carro dele na porrada galera vou dar um cortezinho já volto com vocês aí a gente definir que a gente ia fazer calma aí eu achei que meu carro atrás ficou muito sem nada é carro lixo carai o cara bateu na moça ali velho vocês viram velho eu vi mano eu vi cara você meteu uma porrada na moça ali mano você bateu na mulher ali mano mas tá caindo no chão ali você bateu na mulher ali que eu vi mano todo mundo aqui viu acho velho não foi só eu que vi não velho você bateu você bateu você bateu cara que bateu na moça ali tá metendo louco tio cara que bate assim tem que tomar pelo menos um retão tá ligado tio tem que tomar pelo menos um retão para tá ligado mano é isso aí ó é isso aí pelo menos uma porretada tem que dar mano bateu na mulher aí mano pelo menos uma aí tem que dar mano pode dá pra paulada nele aí mano bateu na mulher ali mano olha pelo menos um soco aí um pelo menos um tá bom mano ai mano que porra ai ta um choro eita porra ai o cara é careca mano eita porra Pelo menos uma paulada tinha que ter dado Quem que tá me ligando velho? Por que que tem twitter mano? Nem usei twitter Ah, para de usar essa porcaria de celular, nunca funciona essa bosta Vamos lá, ele mandou o código aqui, cara deu uma porrada na mulher ali Se não eu tinha deixado ele na porrada Cadê o cara que bateu na moça ali? Tomou uma porradão já? Aqui, atrás disso aqui Foi tu mesmo né mano Poxa, a mulher tá espirrando em mim ali Tá espirrando né mano, essa parada ai é errada tio É errada, acho que é errado isso ai mano Tá ligado mano? Tem que tomar pelo menos um, tá ligado tio? Pelo menos um você tem que tomar irmão Pelo menos um você toma velho E em mim você vai bater não tio Se bater em mim vai tomar Se bater em mim vai tomar tio Se bater vai tomar Olha a ansiedade do cara ai que era bater ai mano Olha os caras que eram bater ai ó Fica esperto ai ó Sem briga, sem briga É mas sem briga ai tio Sem briga ai Sem briga ai irmão Você mereceu Você mereceu mano Mereceu Vai deixar na moça e tem que apanhar Agora tem que ir no hospital É um soco para cada um né rapaziada É um de cada mano Não, pera ai Deixa eu sair daqui antes que da unha ai Eu dei ele um retão pô Deitou ali o NPC Você é louco tio Tomou ali uma lá já Já tomou uma rasteira e saiu correndo O cara tomou ali uma rasteira mano O cara tomou uma rasteira e saiu correndo tio Carai Cadê o mamador aqui eu acho Fala Fala cabaço É que a gente tava ali Tava dando uma porrada no cara ali Fala o que que é Vai fazer o que Eu não sei ainda O que que você quer fazer ai Ah vocês que sabem pô Então você tem que saber o que a gente vai fazer Porque eu não sei o que a gente vai fazer O que que a gente vai fazer Não tem nada para fazer Eu não sei o que a gente vai fazer É véi Tudo que eu ia fazer não dá para fazer O que que a gente vai fazer Então Sei lá mano Eu não sei o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Vai fazer alguma coisa ai pô Vai fazer uma trilha Trilha mano Trilha véi Porra Eu não tenho cara de fazer trilha mano Você tem cara de dor Eu vou fazer trilha de cabeça mano Porra Trilha de cabeça Se tiver como a gente faz Tô do seu lado porra Você tá falando rádio É que eu tenho que falar para todo mundo ouvir Tá ligado Ah Então vamos fazer alguma coisa ai Cadê Vamos fazer alguma coisa ai Que a gente vai fazer Deixa eu guardar minha moto ali Não vai de carro Demorou Demorou Ele tá achando que eu vou dar carona a ele Tá ligado Vai lá irmão Vai lá Vou dar carona para você sim Tizão Galera Vai ver o que vai fazer mano Na real Realmente Eu não sei o que eu vou fazer aqui Calma ai Alguma coisa vai sair Calma ai Rapidão Já sei de uma coisa Eu fiquei sabendo que tem um negócio ai Que dá para a gente fazer um transporte de armas Vocês estão sabendo? Eu já sei Na cidade ai Então você tem mais alguém aqui velho Nós quatro Nós quatro quem Ué Eu você Só tem três aqui para mim Que três moleque O café O café O café aqui atrás E tu aqui ó Ué o vovão aqui Eu tô ouvindo Não tem ninguém não Isso que eu tô percebendo Sai maconheira Tá usando o que vem Que moleque usuário mano Eles não velho Caralho nada contra não Para de usar quando a gente vai falando ai Então a parada é o seguinte Vamos meter essa parada ai Da parada de arma Eu tô te ouvindo Eu tô te vendo Ei vamos meter a parada Da parada de arma ai Qual parada? Não mas lá é legal Põe serviço legal lá Ué 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 Como assim ai Negócio de arma é legal? Como esse negócio de arma? É um emprego legal O que você tá falando esquisito velho? Meu Deus do céu É um emprego Que você leva a Abomination Pega um monte de caixa E leva Aí eu pego Mas como é que é A gente pega Pega a mercadoria e traz Para a loja de armas É isso? Tem uma Ammonation lá em baixo Cala a boca Desgrama amador Que que é? Lá em baixo Perto da trafa lá Tem uma Ammonation Aí você pega um caminhão lá Pega a fardinha lá Aí enche o caminhão com 10 caixas de arma E vai entregar nas Ammonation E nas delegacia por ai Ô louco Bora fazer essa parada ai mano A gente pode pegar até a informação fi Da delegacia Se a gente for ter que entrar na delegacia É melhor ainda Bora 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 lá 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 Ele toma chá todo dia Ele já é velho Vambora Ele que tem que tomar um chá Aquele que não ta me vendo Ah cara Sei lá Vocês dois se viram ai Vambora Vambora guys A gente vai fazer uma paradinha ai guys Uma paradinha de arma que tem ai Que a gente não fez ainda Tá ligado? A gente vai pegar as armas Vamos abastecer Loja de armas A gente vai abastecer delegacia A gente vai pegar a informação da delegacia Por dentro Porque a delegacia é muito grande Tá ligado? A gente não conhece ainda Tô com uma parada em mente Entrar lá e meter bala em todo mundo E já era Tá ligado? Com uma parada sem mente Mas não vou falar pra ninguém ainda Só eu sei dessa Tá ligado? Se alguém desconfiar alguma coisa Já tá ligado Vambora Vambora aí Mas você sabe onde que é Que a gente tem que ir? Pra pegar a parada? Sei sei Marca ai Marca ai No GPS ai Meu carro tem GPS Ele é novo Comprei com meu dinheiro Sabi? Ah é Android Caixa 2 Caixa 2 Caixa 2 Caixa 2 sim Caixa 2 sim Tem dinheiro pra carai Tipo tem quase 4 milhões no banco Só metendo no meu Boa nenhum né meu Boa ta longe Ai é o local onde pega o trampo? É lá pega o caminhão E a carro Longe pra porra Minha mãe no seu Até lá você vai mamando o bom de todo Coitado Ixi Da tempo Você viu que ele trocou o bigodinho dele? Bigodinho de leite cansado Tirou Pô meu carro é top hein mano Vai falar a verdade Na moral Carro de véi Carro de véi Vai daí bicho feio É tem a moral É mais de véi Porque o cara tem que ter grana Então demora um tempo O cara pegar uma grana né Mas como a gente ta na vida errada Que a grana vem fácil Mas a vida também vai Então a gente tem um carro mais fácil Então a vida também fica fácil Tá ligado? Então a facilidade nem é da vida É mais do dinheiro Porque o dinheiro vem fácil E a vida vai devagar Devagar fácil Tá ligado? Entendeu? Então isso ai só você multiplicar por 2 mano E a favela ai dentro ai? Olha como é que tá a favela lá Ela tá em paz Tá ligado? Ela é do morador Não tem PM não Se é um motoqueiro ai Tá de boa Tá longe hein mano Meu deus do céu Eita carro Eita Opa BH BH me responde uma parada ai Vou te perguntar Vamos ver se você sabe Demorou? Fala ai Que? Que isso ai Caralho Fogia vai Oxi Que isso mano que tá falando Não é que idiota velho Eu devo frear o carro ator mano Não sou ele que tá sucateado Pra mim tá normal aqui Vou te perguntar uma parada aqui Se eu Botar tu grita? Mano é gritar o que? Eu não vejo esses papo nem botar Ah então já tá Já tá de safe já É experiente esse ai né É Eu tô falando no toca-fita Tá ligado? Se você pensa em outras coisas Eu vou crescendo Eu já falei no toca-fita Então já vamos Pois é cadê esse velho Acho que ele tá Ah é dado que vocês se viram quando chegar no local Já volta ai Por que vagabundo tá sentado em cima do meu carro velho Ih cara de parabéns Ih mas cara de parabéns Apai ai apai ai Puxi Já deu relo Parai tá sentado assim do meu carro velho Tá sentado assim do meu carro velho Pode aplicar aí Puxi Conseguiu tio Conseguiu tio Carai Carai ZD mano Que a sentado assim do meu carro mano Vamos embora se os corna A gente tem que fazer umas paradas tio Calme aí gai Deixa eu ver onde é a parada Que ele marcou É aqui ó Nesse local aqui mano Vamos embora Vamos embora É aqui lá tio Porra, eu vou deixar esses caras aí Vou fazer a parada, mano Ô, cabaço, a gente vai também, peraí Vambora, pô Toma um retão, trouxa Isso, cai de cara, trouxa Caralho, tomou um retão, filho Você vai ficar passando no meu carro Ou eu sou um idiota Tapete Tá marcado Tá marcado Já tá, já O carro pesou, hein, mano Se você estava comendo alguma coisa, estava chegando 200 Agora não chega mais Deixa a minha BMW laçar que alguém rouba, não, né Primeiro que rouba o meu carro, meu carro é foda É isso aí, eu gosto mesmo quando alguém responde, tá ligado Falar sozinho é melhor Pode dar um papo, pode dar um papo Ô, tem uma fuga que é muito brava, vira pra esquerda E puta que parece, a fuga é muito top Ih, o que que vem com fuga, mano A gente já faz nada de fuga O cara quer trabalhar honestamente, filho Na real, achei que isso aqui era legal Mas como é honesto A gente pega informação também, tá assim Ah, seria bom se nesse emprego assim O cara pudesse interceptar e roubar as armas Aí seria louco Aí, 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 aí Vem aí, vem aí Pode entrar aqui É aqui, né Pode ir, porque nem onde que eu vou deixar meu carro, mano Aqui? É, esconda teu carro aí Deixar aqui Que vagabundo rouba, tá ligado? Bota mais pra trás, pô, teu carro Que isso, o farol ficou ligado, mano Ah, não, que esse idiota estava aqui dentro do carro, eu não vi Como é que é, como é que é a parada aí, como é que é aqui a parada Onde a gente pega o trampo aqui? Oi? É aqui? É aqui, ó Tem aqui a instrução Que isso? É Pega a roupinha aqui, ó Olha a roupinha que eles me deram, mano Que roupinha de idiota, véi Roupa de cabaço Caralho, roupa de idoso, cara Mas você é idoso, meu filho Ah, eu não sou não, véi Vambora, vambora É um caminhão pra todos ou cada um com o caminhão? Ah, eu não peço alguém aí, pô Bora trampar nós tudo juntos Ele tem que encher, ele tem que pegar as paradas e botar lá, eu acho Aí, onde é que enche? Um vai dirigindo Vai, tio, você que pegou o caminhão, vai botar as paradas aí Vai, pô Vai, vai pegando Eita, porra Caralho A mãe da caixa, mano É, hein, negão Caralho, vai Boa, garoto, boa, garoto Vai enchendo aí, tio Ô, louca Esse, hein Caralho, que massa, véi Que isso, véi Esse trampo eu não tinha visto ainda, não Vai, esse, hein Vai que eu te ajudo aqui, vai Vai me dando aqui Caralho Aê, vai me dando aqui que eu boto ali dentro Mano, com essas caixas eu vou levar o arsenal da guerra mundial, pô Boa, boa Vou te ajudar Vai, vai passando aqui que eu boto ali atrás Aí, pronto Você não gosta ali atrás não, pai Ué, você não gosta não, tio Vambora Cadê, passei, passei, passei Aí, aí, porra Bota aqui Calma, cara Eu vou tirar o caminhão como? Esse idiota tá com o caminhão dele ainda Vai, dois em cada caminhão Vai acabar não isso aí, véi Vambora, guys Olha aqui, ó Peguei meu caminhão, mano Minha roupa, sei lá o que aconteceu, mano Minha roupa, ia, 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 fechou por quê, tio? Oxi Ô, ô, idiota O que esse idiota tá correndo? Você vai pegar seu caminhão ou vai junto aqui? Vou ir junto, vou ir junto contigo, vou ir junto Então, vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora A entrega é no mesmo lugar, véi? Eu acho que é diferente, hein? Eu acho que é aleatório, viu? A minha é 3.19km Minha é 3.21km Minha é 3.21km Hein, lixo Fala aí Desistiu de pegar carga? Desistiu, vou de P2 Pra ver como é que é o canalinho Pode crer, vou ganhar uma grana aqui Você vai ficar só olhando seu outro trocho Ah, pobreza, né? Eu tô rico já, pô Tá rico O salário daqui a uns anos eu vou receber, né? Você não sei de quem Peio meu salário lá da favela, pô Pessoal, tá lá na favela Vai lá pegar lá Não, calma aí, rapá Ó, a gente tá... 2km do local Vamos ver, vamos ver Depender se a gente ganhar uma grana aqui boa ou quem sabe Dependendo eu abandono até na primeira entrega, mano Você tá meteu louco Tem um monte de armamento Eu vou ganhar pouco dinheiro Chegando, chegando Eita, porra Poxa, mano Caralho Meteu louco ali Ih, mano Vai ser lá na... Na parada de... Da polícia, eu acho, hein Vai ser lá na... Na DP, não é não? Na DP? Hein, seu trouxa Deve ser o quê, porra? Não tô ouvindo não, cara Caralho, tá com um... Tosseiro no ouvido, caralho Fala pra fora Parece que tá morrendo Fala aí, cara Ah, aí, pô Parece um idiota Ah, dá uma mamada aqui Esquisito, pô O velho caminhoneiro Comandante das estradas Caralho, só dirige, mano Antanhão Que? Não foi que tu quebrou aquele cano Eu quebrei cano nenhum não, filho Não cano aí, tio De lá da favela Aí, aqui é a primeira entrega Vamos ver Vamos ver, guys Isso aqui é a primeira entrega, pá Vamos abrir aqui Vamos abrir Abrir, abrir Que merda, véi Me fala que você não pegou Sai daí, ô mula Vai fechando a parada Não sei falar que não pegou o trampo, véi Eu pego... Mano, isso aqui fica fechando, véi Olha isso Aí, fica aí, aí Deixa eu pegar a parada aqui É porque tu é cabaço, véi Ué, mano Vai lá, vai lá Deixa eu segurar a caixa Aí Deixa eu botar aqui e entregar Pronto Se vocês for tirar a caixa e não conseguir O que que é? Eu ganhei 800 conto, mano Tem que fazer 10 regras desse bagulho aqui Só? Como só uma entrega e ganha 800 conto, mano? Tá bom? Você é louco? Acho que tá bom Nossa, você falou que isso aqui não dá dinheiro Eu entreguei uma caixa e ganhei 800 conto O que vim pro cê é lucro Na esquisita prisão de dinheiro, porra Essa porcaria que não fecha, mano Aí, aí, aí Não, tipo assim Pra mim é grande, véi Ó, 800 conto, se entregar uma caixa aqui Nem é sua, né, velho Não é bom não? Ele virou sozinho e se esculhambou todo Vai ser entregado 10 caixas a 8 mil, filho Eu ganho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Já dá pra fazer a manutenção da minha BMW Já tô feito, vambora Tô nessa ammunition perto do Banco Central aqui Vem, tô vendo uns idiotas ali, velho Cagou tudo aqui, filho Parabéns aí, dois dois cabaços Não, mas caralho A gente tá fazendo a entrega de arma aqui, velho O cabaço que passou por mim foi você agora? Negativo O que você está esperando? Eu tô indo na direção da cidade agora Caralho, eu queria fazer isso aí, como faz? Cara, você tem que trabalhar bastante Se tem alguém na vida, aí você consegue Obrigado, tive, pra prestar concurso pra empresa Porque é arma, né? Negativo, negativo Nada disso Vai botar qualquer mendigo aí? Você tem que ir lá no local onde tem que ir, porra Você vai lá e vai e depois você tem que ir lá no local Acorda esse local, velho O local é lá onde tem que ser, porra A gente vai entregar agora aqui na Na ammunition da cidade Estão no mesmo carro? Vocês estão no mesmo carro? Eu e BH tá porque ele é trouxa Tá tendo perseguição o cara aqui, ó Olha a fuga, olha a fuga, olha a fuga Caralho, mas eu posso ir no carro de vocês, não é? Olha a fuga, você viu ali? A fuga? O café vem aí Você podia vir no meu carro BH tá dormindo, não fala nada Parece uma múmia Tá, tá, então vem cá, vem cá, vem cá Eu tô aqui na praça Eu vou guardar meu carro Chegando aí, vôzão Não trabalha disso daqui não, tio Tá zoado, tá zoado 3KM, bagulho todo zoado Ganhei quanto? Ganhei 800 conto pra entregar uma caixa, mano Tô safe Ah não, mas é longe Não é pouco não É bom jogo, caralho, moleque lesado do caramba Não consegue entregar uma caixa, mano Deixa eu ver aqui Cadê vocês? Aí, pegar aqui a caixinha Tá aqui na praça Ganha aí, vôzão Vou entregar aqui de boa Ai, 800 conto, mano Safe, filho O que que é, moleque? BH, BH, BH Oi Você não consegue me buscar aqui? Não, tô com isso Trampando aqui Mas ele disse que vai Tô com ele, pô Ele tá metendo lucro Meu Deus, essa porcaria que não fecha A parte de trás do carro Onde vocês estão? Ele tá na antiga delegacia Vai passar na frente da... Você vai ter que ir do lado do carro Vai dar ruim, mano Lá da antiga delegacia Eu tô correndo pra ir A gente até tá saindo dali, tá ligado? A gente tá em direção à... Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Tô passando na frente do banco agora Vou passar Cadê, cadê? Eu tô aqui Tá ligado, é só ficar aí Porque você tem que ter um carro Aí, daí, daí, daí O que que adianta? Não tem lugar aqui não, filho Deixa aí na parte de trás? Do lado, do lado Fala aí, tio Ô, louco O cara meteu o pé ali, polícia Cara, ele se ferrou na fuga, hein? Hahahaha Sendo preso igual um trouxa Deixa eu passar pra trás Deixa eu passar pra trás Só tem vaga pra um, burro Não pode passar aqui não Não pode, senão eu vou ser demitido Não pode Só entregar essa daqui Já vou cortar e fazer outra parada Tá ligado? Dá uma grana boa, mano Acho que dá uma grana Oitocentos conto pra entregar uma caixa, mano Olha isso Negóis de dois quilômetros só, velho Esses caras tão querendo demais, velho No mesmo lugar Mano, eu acabei de entregar aqui Por que que esse idiota não pediu duas caixas, velho? Quem não pediu? Aí, a gente vai entregar no mesmo lugar, velho Ô, mamadão Você quebrou meus vidros, caralho? Eu quebrou meus vidros, caralho Por que que meu vidro tá quebrado o carro, mano? Tá perguntando pro aspiranga, pô Não fui eu Ah, o que que é esses caras ali? O que é esses caras ali? Calma, volta ali, volta ali, volta ali Calma, cara Calma, calma Eles tão fugindo, eles tão fugindo Acha que a gente ia voltar lá O carro dele tá tudo formaçando já, velho Eles vão tá aqui na frente aqui, ó Eles saem aqui, vem em cima, não sai? Eles tem um corte de caminho, só vem em cima Sai, sai, sai Sai em cima dessa ponte aqui, ó Sai Aí eles vêm, saem Porra aqui E aí? Gente, que lãs se pegando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Passa perto, passa perto Não, não sou esses caras Mas é que tá armado, pô Será que eu tô armado? Deixa eu pegar informação com eles Calma aí, calma aí Pergunta, sabe se tem mecânico por aí, mano? É o quê? Não De boa, de boa Cuidado aí, mano Que a polícia tava atrás de um carro desse aí, velho Vai causar acidente aí, pô Cuidado aí Então, a polícia tava atrás de um carro desse aí Fiquei esperto aí, mano Assim, assim, eu não sei de qual que é Se vocês vêm um carro com formato de caixa de sapato É pra avisar pra eles Contra se eu sou polícia Ah, então não sei não Aí, então você dá cuidado aí, mano Que tá atrás, ó Esse tava ali na praça Dá uma olhadinha lá pra você ver Ah, acho que vocês tão metendo louco Ah, então vai lá, então Vai lá pra você ver Vai lá Meter no louco não é polícia porra nenhuma Não é polícia dando gol dele Cara, o que eles se dando, tio Eu vou lá na mecânica Eles que estão querendo chegar Com medo do que eu, tá ligado? Eu desempregado, tô melhor que polícia Eu quero chegar lá primeiro Antes que eles metem o louco na minha frente Quero consertar meu carro Eita porra Meu carro subiu do nada, velho Só botar os vidros que você quebrou, seu trouxa Guys, eu terminei de trabalhar lá Ganhei uma graninha, velho Vou consertar pelo menos meu carro aqui, velho Ih, botar na mão daquele idiota Que o carro quebrou meu carro, não, né, tio Opa, senhores, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, mano Tem como dar, fazer uma manutenção no carro aí, mano, é bem? Opa, faz aí, meu querido Faz aí, eu piso na moto lá Faz aí Pode fazer De boa Quem quiser fazer, faz Mas se não quiser fazer, eu faço mesmo, tio O pésinho O pésinho Dá dentro, dá dentro O pésinho se amassar aí, pisa no céu Não, é pra desamassar, pô Pode crer, pode crer É a técnica nova de mecânica Pois é, mano Pode crer, calma E vai ficar quanto isso aí? Deixa eu ver aqui, é... Vai ficar mil e duzentos Demorou, demorou Mas esse martelinho de ouro não é de ouro, cê tá ligado? Não, não, é porque isso aqui é uma capinha, tá ligado? É, mas martelinho de ouro tinha que ser de ouro, pô Isso não Não, pô Isso aí tá prato Será que não vai estragar meu carro? Martelinho de prata? Você vai ver, esse carro vai ficar zero quilômetro Da cabalinha Sei lá, hein, martelinho de ouro é ouro Isso aí é prata, mano Você ouviu falar martelinho de prata, mano? Não Então, já ouviu falar martelinho de ouro Relaxa, mano, eu tinha um... Não sei lá, eu já trouxe aqui algumas vezes Os caras, tá ligado? Dá com um arranhão Eu não sei qual é o proceder dos caras aí, tio Pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui Vê aí, mas martelinho de ouro é de ouro Isso aí é prata, tio Já capotei um sedã vermelho dez vezes E o martelinho de ouro resolveu Deixou o carro zero Demorou, demorou, tio Cadê? Quero ver, mano? Se eu trabalhar Ai, tio Demora do caralho, mano Demorou, mas esse martelinho seu é de prata, hein? Tô ligado, hein, tio É nada, parceiro Relaxa Ah, relaxa Saúde ao que interessa O resto não tem pressa Saúde ao que interessa Issa Não parece o cara do Issa? Aquele cara ali Igualzinho, mano Ô, cadê? Ô, Mau, Mau Oi Carra de boca no meu Não, deixa eu te perguntar Já o cara respondeu da pistola? Negativo Pô, mano, aí vai quebrar nós Vai fazer a parada, aí, velho Aqui vai fazer as paradas sem pistola Não tem porra, hein? Tem arma, não tem bala Fugir, fugir, a pé, a pé Fugir, a pé, mano Coisa de idiota, porra Principiante Você acha que você vai trocar tiro com pessoa de fuzil? Não, mano Mas a gente não vai trocar tiro Tem que ter alguma coisa pra proteger, mano Exatamente Porque alguém de fuzil Dentro de alguma casa Não, mas aí que tá, velho E se a casa não tiver muro, velho Carro, velho Cala a boca, seu troço Que explosão é essa, mano? É, acho que ela dá um pouco É, a explosão é boa Eu não sei onde que é o lado que foi a explosão Você acha que foi pra lá Eu acho que foi pra lá também Foi, a explosão é boa Tá alguma coisa explodindo aqui, guys Calma-me rapidinho Onde vocês estão? Cara, tô indo na explosão aqui Alguma coisa explodiu aqui por perto Caralho, boa, boa, boa Boa definição do local aí Ué, mano, eu também não sei, caralho Onde que foi? Ó, tá explodindo, mano Mas aonde? Aonde você tá? Eu não sei onde que é Tá explodindo Tá explodindo, eu tô seguindo Mas você não sabe onde você tá? Eu tô onde eu tô Ah, eu tô onde que eu tô Mas aonde que é? Será que é no Vanilla? Acho que é, hein, mano? Tá tendo alguma coisa lá? No hospital escutou a explosão Você tinha precisado de ajuda aí? É no hospital a explosão? Explutei daqui também Mas não é aqui perto, não Cara, eu acho que é no Vanilla Eu vou dar uma olhada Não, não é também não aqui não, velho Cara, tem um troço explodindo aqui, filho Eu não sei o que que é, não É, não é no Vanilla, não Ô, 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 ô Ele vai te assaltar, todo mascarado aí O cara falou lá que você roubou essa moto aí, mano Fiquei nem fudendo É o que? É sorte aí Negativo Ele falou que você roubou essa moto E a moto era dele, mano, lá da garagem Ele tava lá na garagem Ele falou que ia falar com a polícia, caralho Cuidado aí, tio Ué, não tava lá mais Cara, fica esperto aí, mano Você roubou no local aí, me intenso, hein, mano Será que é ele? Cuidado aí, tio Não, tá só Vamos comprar um boçante ali, pô Eu já tenho um, já Você não quer comprar o meu, não? Qual, qual? Esse daqui Não, pô, já tive um desse já Que papel, mano Que papel o quê? O carro é bom, tio Ué, o que que meu carro tá morrendo, mano? Ih, tá quebrado ainda Ah, tá metendo louco Vocês bateram no meu carro, velho Olha isso, velho Ah, mano, tá tirando, velho Pô, o que que você fez? Olha aí, bala comendo, bala comendo, bala comendo Cuidado, cuidado Pô, vocês quebraram meu carro, velho Pô, chama o mecânico, chama o mecânico É, mano Chama aí, chama aí, chama aí Pipoco tá comendo ali, tio Calma aí Chama aí, chama aí, chama aí, chama aí Caralho, pipoco tá comendo, hein Pipoco, pipoco, pipoco Pipoco, tio Pipoco comeu, mano Ele não aceitou, não Ele não aceitou, não Ele não aceitou Pô, meu carro tá inteirão aqui Pô, é motor de Fiat Ferrari, caralho Que aí, mano? Sabe que todo mundo morreu naquela mão, deixa eu ver Ninguém saindo de lá, velho Rapaz, céu Mas e os caras, tá lá dentro ainda? Eu acho que sim Deve estar achando que tem PM fora Pode crer, pode crer Esses PM é tudo cabaço, né, mano? Ah, é tu que tá soltando essas pôrras, né, mano? Pode crer, velho Eu tô lá pra cá procurando, velho Caralho, vocês guardam onde isso aí, mano? Tem espaço aí atrás pra guardar? Muita pôrra Da onde vocês tiram esses mísseis aí, mano? Tá metendo louco, hein Ô, mecânico Opa, fala, doutor Tem como que você tá esse carro aqui pra mim não, velho? Opa, como que você fez E aí, mano? Tá fumaçando essa pôrraia aí, mano? Ele vai correr muito mais, hein É o quê? Se você botar uma escada nesse carro aí, a gente paga R$2,00, velho Você é louco, acho que não foi Só botar aí já era GG, tio Não, eu sei, mas acho que todo mundo morreu agora Mandidos e polícia Mano, eu não vou mentir pra vocês aqui, não A gente tá aqui há quanto tempo? Três minutos? Ah, você não botou nada aqui, velho Eu vou pegar pra mim, o que que você acha? Ninguém saiu daquela munichão, não, filho Todo mundo morreu lá, filho Se tiver numa área boa, né Tá do lado da munichão Mano, corintiano, eu duvido que tu vá lá dentro, velho Duvido, velho Se tu for lá dentro, é homem Se tu for lá dentro, é homem, velho O Paco, 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 Paco Não, não, o cara que for lá dentro, o cara tem que ter, tá ligado, um míssil atrás das costas, mano Vai ir, filho Entra de míssil lá, filho Se você ver alguém, já dá uma míssil na cara dele, mano Esse daqui é corajoso Ele foi lá na frente e ficou parado lá, velho É, tio, vai de míssil Aí, ô Tu que é o loucão aí, vai lá dentro lá, vê se tem alguém lá dentro, mano Dentro da onde? Lá na lojinha, ninguém saiu de lá até agora, velho Ué, o policial saiu pro meu abordão, matei ele, tô nem aí Que que é? Você matou o policial, mano? Ué, matei ele, foi me abordar, ué Tá porra, mano, é tão louco aqui, velho Caralho Eita porra, que susto, mano, as ideias do cara, fala tranquilão, velho Que bagunça que tem isso aqui, doido Cuidado aí, cuidado aí, mano, cuidado aí, tio Não, o cara de vermelho acabou de falar aqui que matou o policial ali na saída Ué, tem mais um policial lá dentro Ih, de vermelho, não fez serviço completo, não, tio Meteu o louco aí, ó Tá, mas tem mais um, mano, tem mais um lá dentro, vai lá e pega ele, mano É, mano Cadê, cadê o cara aí que tá acertando o meu carro, mano Cadê, gás, calma, eu vou dar um cortezinho aqui que isso aqui já virou uma bagunça do caralho, velho Já não tô entendendo nada, eu tenho que vender uns produtos que alguém já tá querendo comprar, velho Porra, tem um cara lá, 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 tem um cara lá Tem um cara lá, tem um cara doido, lá, 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 lá Mano, aquilo vai dar ruim, velho Meu Deus Eita, porra, meteu o bala, tomou tiro Minha mãe do céu, velho, que bicho burro, velho Ele foi roubar a polícia Mano, ele foi roubar a polícia, velho Tá atentivo Meu Deus, velho, fica agachado aí, mano Fica agachado, tio O cara é burro, ele foi roubar a polícia, mano Olha lá, ela foi O cara de vermelho foi lá, mano Olha, 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 olha Tá, porra, o moleque é peito de aço Isso, aquilo ali é bandido e o bandido ganhado Caralho, velho Tá, porra, ele tomou pipoca Esse caiu, se ele não caiu Se esse cara sair de lá de dentro, ele é o Rambo, mano Olha essa metralhadora Aí, doutor Caralho, chega aqui, ô Você abaixa aí, doido Você abaixa aí, doido Olha o tiro, eu tiro ali Você abaixa aí, doido Tá o tiro, vem aí, caralho Caralho Vem pra cá, vem pra trás aqui Que eu vou te dar dinheiro Vai, 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 vai indo atrás aí Tá, porra, velho Ixi, tá vindo tudo aí agora, mano Eita, porra, a polícia? Eita, caralho Ixi, veio a polícia aí agora, mano Ele vai achar que a gente é bandido, né? Abraçando, abraçando Quanto que foi? Quanto que foi? Ah, polícia, caralho Valeu, meu querido, obrigado Valeu, bom trabalho aí, tio Deu ruim aqui a parada, mano A gente vai sair daqui Meu Deus do céu, velho Tá, me chocou doido ali, tio Mano, vamos passar daqui, velho Vamos passar daqui, vai dar ruim isso aqui, tio Vambora, vambora, vambora Vambora daqui, vambora daqui, mano Vocês querem carona? Vocês querem o que, tio? Vambora Eu quero carona, meu irmão Bora, entra, 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 entra O fiatzinho cabe todo mundo Vai, 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 vamos Mori, 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 mori Eita, porra Porra, mano O meu ali, doido Onde você quer ficar, irmão? Lá na garagem, lá na garagem Caralho, irmão Ah, meu carro já tá quebrado Acabou de consertar, velho A cola é, velho E botou de um, né, foda Porra, tá de sacanagem Aquele mecânico do caralho Pegou 600 contas, não fez nada, velho Eu acho que ele nem reparou Porra de mecânico do caralho, velho Vou te deixar aqui, irmão Lá, 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 lá Morreu lá, ó Não, morreu um monte de gente lá, mano Você é louco Eu não entendi foi a nada, velho Os caras doidos, velho Caralho, o cara foi lutear o policial Se fodeu Tomou doido É trouxa, né, mano Pra mim é trouxa Ele fez o que ele tinha que fazer mesmo Que ele é burro Já não faz mais nada na vida Aquele ali Estregaram Valeu, valeu, irmão Valeu Caralho, mano Calma aí, guys Vou dar um corte aqui E já volto, mano Mas antes Vamos derrubar também Essa moto aqui, né Não, não deu pra derrubar Já era, meu Deus Aquele de vermelho entrou lá Aquele pipoco todo Que deu e ficou vivo Que isso Que que é isso aí, mano Oxi Ô, rapaziada Quem quer comprar ovos aí E aí, irmão Você quebrou meu Fiat aí, velho Caralho Eu não vi, velho Pô, você nem viu Tá de brincadeira, velho Olha o tamanho do carro, mano Caralho Você destroçou o carro, mano Poxa, é um mecânico aí, pelo menos Vai dar uma juntada, né, tio Não, bora lá Não, não Chama ele aí Chama ele aí Chama ele aí Vai ficar mais caro, velho Não, não, mas o carro não anda não, filho Já amassou ali A roda vai encostar e vai furar Já era Tô pegando ovos aí, ó Trinta óculos Chama aí, chama aí, mano Tá metendo no louco Quanto que tá o óculos? Tá, trinta óculos, dez reais Tá, trinta óculos, dez reais Ah, pra você que era óculos, mano Óvulos Óvulos? Óvulos? O cara tá me dando óvulos, velho Tá uma porra, velho Isso é louco, era isso não, tio Tô safe, cara, só meu carro Mas tava inteirinho Que boa, mano Já volta aí, gás Calma aí Dona de casa Está passando Aqui pertinho Da sua residência Aqui pertinho Que porra foi essa? O cara tá me dando ovo mesmo, velho Filho da mãe Não tá pedindo chamar não, velho É que eu chamar aqui então A mecânica aqui então Calma aí Chama 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 aí Fala Eu vou adivinhar não Não, pô Então, tô falando A gente é amigo Ah, sim Entendi Dependendo dele Vai continuar assim Dá papo já logo O quê? Ué Eu só tô dando papo reto Não tem apelido, né? Não tem apelido, pô Que eu não sei Não tem apelido não, pô Esse cara aí é meio doido Mas e aí O que vocês estão querendo fazer? Dá o papo? Não sei Dá o papo aí Sei não, pô Sei não, pô Ah, você me trouxe até aqui Não, pô Tipo isso pra te apresentar Ah, sim Ah, tá tranquilo Você me apresentou Que eu nem ouvi O que você falou pra ela de mim? Ah, eu falei contigo Não apresentei, Bettina Tá, mas você falou Nem falou meu nome? Falei, Bettina Pézinho, pô Ah, pézinho Pode crer Não ouvi não, irmão Pézinho Pézinho É que meu pé é pequeno aí Só que meu pé é pézinho Tá de boa Parece que você vive mesmo, Bettina Tá tranquilo, irmão Parece Pedro Batati Batatá Mas é pézinho É por isso que do nada você tá sumindo então, né, irmão Eu sumindo aonde? É, do nada tá sumindo Pode crer Isso aí, tá erradão Tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Que isso Tava com uma fama Pelo menos vai parar a fama, eu acho Que fama, pô Só tá dando papo, só Só tá dando papo, só Agora para Agora para Não, não tem fama nenhuma não, pô É passejo É fama de rolezeiro, tá ligado? Era muito rolezeiro Tá tranquilo, pô É rolezeiro, né Tem alguém, o mecânico chegou lá no meu carro, não, né? Ninguém não Chegou, não Tá aí seguro pra cara, tô conseguindo enxergar nada lá Eu também não tô conseguindo enxergar porra nenhuma, mano Acho que não Tem um cara de rosa lá, mecânico de rosa Tem, mecânico de rosa Tem, mecânico de rosa Meu Deus do céu Cadê? Eita porra Que que aconteceu com o meu carro, mano? Que isso? Oxi Cadê meu carro, véi? Eu queria meu carro, eu queria meu carro O que aconteceu com o meu carro? O que aconteceu com o meu carro? Não tem nada, véi? Entendi nada, tio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, guys Será que o seu Zé pegou meu carro e já deixou ele inteiro? Ihhh Roubaram meu carro Não foi Ihhh Eu queria comer essa rolo, cara É um taco Eu queria comer sua cabeça só, véi Só sua cabeça Ixi, mano Fica à vontade aí Pega na cabeça aí Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Todo dia Todo dia você tá vendendo um carro Uma moto na praça aqui, mano? Não, mano Só vendi todos os carros que eu tinha, mano Não, mas e aquela moto É cheia de farol lá Você conseguiu vender lá, pá? Vendi, vendi Vendi por 4 milhões aquela moto lá Bora Você roubou a moto? De quem? De quem? Naquela Na hora que tava tendo tiroteio eu peguei a moto Tá, porra Cadê ela? Uh, louco, mano Isso deve dar dinheiro, hein, véi Essa aí, essa aí Nossa, mano Isso deve dar dinheiro Já pega a placa já Isso aí é de ladrão? Ui É de ladrão isso aí? É, os caras que tava fazendo monete Carai Cuidado aí, filho Polícia vai vir aí, mano Não tem a ver com isso não Cadê que é? Isso é polícia? Isso é polícia? Deve ser Mas você quer levar Não, calma Calma Parece não Você tá batendo uma pelina Parece um caminhão O tamanho dessa pelina Eu peguei e escondi aqui Porque senão alguém ia pegar, né? Não, você escondeu ela onde Tem que se esconder, não Tá de boa O problema é que aqui pode ter polícia, tá ligado? Pra gente sair com ela assim, né? Mas primeiro, faz o seguinte Tenta falar com o motoculo Ver se tem alguém lá Deixa eu ver, deixa eu ver Se alguém responder Te dá um jeito de ver essa moto aí, tio Essa moto é dos caras que tava roubando aqui embaixo, guys Guys, é o seguinte Eu vou terminar com o vídeo por aqui Hoje ficou Mais ou menos, mais ou menos Ficou pequenininho Mas vamos ver Até amanhã Demorou? Deixa aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho Se não é membro do canal Vire membro do canal Botãozão azul embaixo Entre no Discord, tá ligado? Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau